Nós estamos aqui hoje para poder passar alguns esclarecimentos para vocês. O primeiro, como vocês vão acabar de ver no vídeo, a maneira como nós recolhemos os lixos, quais são os lixos que nós recolhemos. Vocês podem ver logo atrás de mim aqui, nós temos caixas e plástico. Esse lixo é recolhido na quarta-feira pela coleta seletiva, não somos nós que levamos. O nosso são entulhos, podas de árvore, o nosso é guarda-roupa, televisão, tudo que for tipo de lixo descartável, seco, nós passamos limpando. Como funciona? Nós tiramos, a cada 15 dias nós passamos na frente da sua casa. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo o bairro Sucupira, tá? Então quer dizer que você pode contar de hoje, daqui 15 dias, duas semanas de intervalo, na terceira semana nós iniciaremos novamente esse bairro. Ah, Pedrão, como é que eu fico sabendo? No site da Prefeitura, tá? No site Correio News, nós já temos todos os parceiros que divulgam esse cronograma. O cronograma é divulgado toda sexta-feira, tá? Uma semana antes, na sexta-feira ele é colocado no ar, no site. Você vai lá, você confere qual o dia do seu bairro, coloca o lixo um dia antes. E por favor, o que nós mais encontramos de dificuldade, é que mesmo avisando o cronograma, mesmo avisando todo, tentando divulgar o máximo possível, os moradores, eles costumam, a gente acaba de passar, eles costumam jogar o lixo novamente na rua. O que nós estamos fazendo aqui? Pedindo para que você acompanhe o cronograma, para que você nos ajude a manter o Chapadão do Sul mais limpo. A orientação para vocês é que não coloquem atrás de poste, não coloquem atrás de lixeira, não coloquem lixo atrás de árvore, coloquem na sua calçada, sabe? Coloquem ali naquele intervalo, naquele espaço, para que fique mais fácil para que nós possamos tirar. E sempre um dia antes do seu cronograma. Se nós passarmos e você não viu, nos ligue, sabe? Liga na Secretaria de Obras, liga para mim. Se eu puder te ajudar e voltar lá e pegar o seu lixo, nós voltamos. Se não tiver apto, não tiver mais tempo, eu dou um jeito de te ajudar. Mas por favor, não jogue lixo assim que nós passarmos, porque nós queremos que o Chapadão do Sul fique limpo para você. Que ela fique limpa para que você possa viver em uma cidade limpa, uma cidade boa. E um pedido que nós vamos fazer para você é que não jogue lixo nos canteiros municipais. Deixe os canteiros limpos para que você possa passear com a sua família. Deixe os cantos da cidade limpos para que você possa andar, fazer suas caminhadas sem ter lixo, sem ir em cima de lixo. O que você precisar da Secretaria de Obras para que possamos lhe auxiliar no descarte do seu lixo, nós estamos à disposição. Outra coisa que eu queria deixar para vocês, um pedido, porque você sabe que nós trabalhamos e sempre contamos com a ajuda de todos. Eu acho que o trabalho de limpeza urbana não é feito só por nós, da Prefeitura. Nós trabalhamos, nós limpamos e contamos com a sua colaboração. Em que sentido? Eu gostaria de pedir que vocês analisassem e observassem o que nós estamos fazendo de limpeza naquele canal da Avenida Pantanal, ali que pega na Gaúcha a peça e começa e vai parar lá atrás, passa por trás da Mato Grosso do Sul, da Santa Catarina. Sabe, esses pontos da cidade que são distantes. Avenida 33. Sabe, eu gostaria de pedir para você que parasse de jogar esse lixo lá. Deixa na sua casa. Se é muito, me liga. Nós vamos te ajudar a resolver esse problema. Mas eu te peço que você pare de jogar lixo nos pontos extremos de Chapadão do Sul. Final da Avenida Mato Grosso do Sul, da Santa Catarina, final do Esplanada 4, sabe? Na 33, na Avenida Pantanal, na Rua 28, na P20, lá no extremo do Planalto. Para de jogar lixo lá, nos ajude a manter o Chapadão limpo, porque não é só para mim. É para mim, para você, para todos que visitam, para os seus familiares que moram aqui ou que vêm visitar uma cidade limpa. Então eu conto com a sua colaboração. Se você tem muito lixo para descartar e nós já passamos por lá, nos ligue. Que de uma maneira ou de outra, nós temos uma solução para você. Para finalizar, nós trabalhamos a máquina e a carreta pegando o lixo na sua casa. Coloque o lixo para fora, nós estaremos lá para limpar para você. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.